A CIDADE NO BRASIL Tu não pode mais morar sozinho Billy! Seu jantar? Era, agora é o almoço do Billy O Ernesto tá aí? Poderia ler uma carta pra mim? Claro! Todos os dias abro la carra de correos En busca de tus cartas Vai por mim, na boa, é crush Crush? Acorda Ernesto! Dijo, penso que logré uma solução para o nosso problema Uma cuidadora de perros E pensei que queria ser cuidadora de viejos Tchau, até quinta Ok, tchau Os viejos damos menos trabalho que os perros O que aconteceu? Tienes que tomar sol e estás todo dia encerrado aqui Buenos dias Oi O senhor não devia confiar nessa menina O que o senhor sabe dela? Tá fugindo de mim, pequenininha? Tu tá bêbado, Gustavo Tu nunca me viu bêbado? Tu não me disse que ela tava morando aqui Tu já se sentiu tão sozinho Mas tão sozinho Se tu morresse ninguém ia sentir tua falta? Tu não devia confiar numa pessoa que tu nunca viu Se eu fosse pensar assim Não poderia confiar em mais ninguém Por que cantamos? Por que cantamos? Por que cantamos? Por que cantamos?